Hora do show. Ih, caiu muito cedo. Eu tô aí ainda. Tá. Você bugou? Ah, voltou agora? Conseguiu? Foi a... Eita. Eu tenho um. Você conseguiu voltar? Consegui. Nossa, quase que me mata ainda. Ainda bem que ela lutiu tudo pra mim. Valeu. Olha só, Daniel. Guardei uma crossbow pra você. Tá. Melhor arma. Tinha dois, um embaixo e um em cima. É um, né? Ficou com as X em cima, em cima, em cima, em cima. Só tinha um 2, só. 3x3, insano. Tem 12 embaixo, né? Tem 12. Tem 12 no loot do cara. Meio que eu achei P40. É um bom sinal. É um bom sinal isso, hein? E aí. E aí? Nossa, nem tinha pegado a miletermica. Como eu sou seu amigo, Saldanha, vou te dar um item muito da hora. Ah, 4x3. Ah, acertou, né? É. Muxei a 2 aqui em cima. Vamos pegar o carro e vazar, já não tenho mais nada aqui. Bora, que agora eu vou jogar de MP40. Olha o Saldanha Bustinho. Ah, o bonequinho fica mó massa lá atrás, ó. É? Style? É. Olha o cara lá embaixo. 1, 2, 2, 3. Não, é 3. Eita, eu me fuzilaro. Dá pra ir? Não. Tô dentro da casa aqui. Ah, sai do carro. Tá salvando. Ah, saldo aí não, véi. Um milésimo, mano. Ah, mano. O que é que é isso, hein? Caramba, você matou 13 filhões de cara. Ah, véi. Você tava aqui do lado. Pá, pá, pá. É que esse carro bugou, mano. Fui sair do carro, você entrou no carro. Vou vingar a sua morte agora. É, o que dá não botar 12 quando sai do carro. O que é que eu, tipo, eu fiquei pensando. Ah, pá, réu, mano. Três caras ali. Ah, que merda, cara. Que merda, mano. Ah, mano. Esqueci da 12. Foi? Esqueci da 12. Você esqueceu a 12? Ah, mano. Só de raiva eu vou matar 13. 13? Quanto? 13. Ai, falta pouco. Meu Deus, olha isso. Quer dizer, eu não vou matar mais não. Drift. Cara, se o cara tiver comida padrão e focar aqui, já tô morto. Um drop na esquerda, viu? Tô ligado. Vamos ver. Esse carro tá fumacendo mais que não sei o quê. Cadê o drop? Tá aqui? Tá aqui, ó. É. Salve-se quem puder. Ah, SVD, mano. Pelo amor, mano. Ih, esse arbusto não vai vir não, viu? Pô, é mesmo. Tem que pegar o arbusto, hein, mano. Tá difícil. Vou até ativar a fogueira aqui, ó. Você vem vendo. Não dá pra pegar no mapa e usar como arbusto, ó? Não, seria bom. Tem um carro pra cá? Não. Ah, mano, que coisa, hein. Que der o arbustão. Ô, meu Deus do céu. Morreu. Entrei quase. Peraí, eu acho. Pô, ainda foi a HS ainda, cara. O que foi? Ah, eu peguei a arma errada aqui, já, ó. Que mochila que eu tô? Mochila 3. Por que eu tô tão pesado aqui? Olha, eu sinto muito, peraí. Eu sinto muito lixo. Ó, os caras tinham muita coisa, mano. Peguei 4x, né, pra não deixar pra ninguém. Ó, tem um drop aqui embaixo, mano. Ah, não. Que inverno. Ah, amnésia. Ah, amnésia. Deixa eu ver se tem um drop em outro lugar. Quase que eu morri, mano. O cara veio descendo bala ali. Foi, eu vi. Aqui lá, é daquela hora. Ó, tem um drop ali, ó. Nossa, se foi de São Rabogão, carro. Ai, meu Deus do céu. Vai, carro, filha da Jurema. Esperar Danger, né? É. O carro azul é melhor, né, mano. Mentira, mano. Ai, meu Deus do céu. Aê. Ai, aparece eliminado. Nossa, é raiva. Tem um delayzinho, né? É. Vê aí, soldainho. Quer ver, ó. Tem cara aí? Não tem nada. Moita. Ah, não tem moita nada aqui. Tem coisa que eu já tenho. Em busca da moita. Ah, acho que tiraram essa moita aí. Porra, pegaram na partida passada. Acho que é lá nos últimos drops que aparece. Será? É, vamos ver, né? Bima tem casa. Nessa casa é mais ruim mesmo. Só nem se liga na jogada. O que que tá fazendo? Aí, ó. Meu Deus. Vai passar com outra arma, mas beleza. Cadê o outro? É, não é esse só, eu acho. Hã? Acho que era só esse. Será? Vamos lá, então, hein? Em busca dos airdrops. Pera aí que eu preciso... Estacionar meu carro aqui, não? Ei, se ferrou. Oxi, como assim? Ah, tá. Ah, tem outro carro, olha. É, tuk-tuk. Pegar tuk-tuk. Meu Deus, é o fim da carreira, hein? Tuk-tuk é o fim da carreira. Pois é. Olha, o cara na esquerda. Na em cima. Casa L também tem. Casa L, aqui? Ou de cima? Lá de cima. Eu bebo. Matei. Casa L agora. Ah, drop! Eu quero você aí. Vou lá pegar o drop. Não, não dá, não. Quero você. Madara, eu tinha, Madara. Ouça, Daniela, me dá força aí. Motivação. Finaliza logo esse cara aí. Eu tô pensando onde que o cara tá. Nossa, a mira térmica tá aqui na tona. Boa. Caramba. Essa dói. Spray bom. Só que agora os caras lá de cima da casa, ele vai voltar. Vou botar a mira térmica lá pra ver se não derrida. Ai, merda. Peguei a arma errada aqui, já. Eu acho que não, hein? Não. Olha o tantinho de cara que tem aí, mano. Eu falei que eu vou matar 13. Eu vou esperar essa dungeon. Não, não vou esperar nada, não. Vai no drop logo. Peguei o drop. Olha suas costas. Não, aquele é da... Não, eu tô no... Não vou esperar dungeon, não, mano. Quer dizer, eu vou esperar dungeon. Do jeito que o azar que eu tô? Pois é. É capaz que eu ache alguém ainda com a moitinha e eu não. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, faltam 6 vivos. No caso, 3 do... É que eu acho que você não foi ainda, não. Na direita lá. Da esquerda... É, que lá? É. Mas tá lá naquelas casinhas de baixo, eu acho. Olha, em cima de você vai cair uma agora. Boa. É essa aqui que vai tá moita, Sodeca. Confio. Já tô sentindo as folhagens, já. É. Então, vamos lá. Ah, do lado, do lado. Quem me tirar aqui é viado. Ixi. Caramba, mano. Tem 3 do certinho, assim, pá. Agora vem. Ficou vendo. Não vai vir. Ó, se alguém pegar no drop aqui, já fala aqui, ó. Não sei de nada. M249. Ah, Sodeca. Pelo amor, né, Sodeca. Sério isso? Sério? Mira térmica, M200 e... E silenciador. Oxa, mira térmica tá vindo lá agora. Tá. É, Sodeca, em busca do arbustinho. Tá difícil. Opa, tem cara lá. Vamos ver se ela... Eita, caramba. Tô pegando tiro. Eita, parou lá. Ave Maria, eu tenho que infinir isso aí. O cara tá tentando quebrar. Vai, ele tá parado. Vai agora. Tô ouvindo. Ih, rapaz. Essa mira, ela confunde muito, mano. Sim. Eu acho que eu tô mirando atrás da árvore, ou não? Tô tão boa. Olha, né, que disse que ia matar a 13, né? Matou o capuz. É que, às vezes, eu... Opa! Se empolgo. Eu me empolgo, às vezes. Será que o cara tá em cima? Qual a chance de tá em cima? Aqui dá safe, será que não? Só pode tá em cima esse cara. Que fofo. Ih, aqui não dá safe não. Tá safe não. Cadê o cara, essa daí? Em cima, eu acho. Fixa lá em cima. E é um duo. É solo versus duo. Achei, irmão. Matei. Caramba. É, Saldanha. Joguei sério, Saldanha. Mira térmica, mano. O que cê? Tchau. 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 Tchau, tchau.